Fala galera, então, trazendo mais um vídeo aqui, e você conhece o Space Invaders? Provavelmente sim, pois é um jogo bem popular, da época dos arcades e dos consoles antigos, bem antigos. Mas mesmo assim, você sabe como ele surgiu, a história dele e tal? Não? Bem, então, é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo, então, vai! Tudo começou no final da década de 70. Jogos como Pong, Gunfight e Night Drive já despertavam o interesse de algumas pessoas, e eram vistos como uma inovação tecnológica. Entretanto, a grande maioria ainda via os videogames apenas como uma onda passageira. Faltava algo que fizesse com que a indústria dos jogos ganhasse verdadeira relevância. Então, a Taito, uma pequena empresa japonesa fundada em 1953, e Toshiro Hironashikato, que era um dos seus programadores, em um de seus projetos surgiu com a ideia de um jogo em que um soldado se esconderia atrás de algumas trincheiras e fileiras de inimigos vindo em sua direção. Mas a empresa achava que era muito violento, e que poderia dar problemas. Então, foi decidido trocar os humanos por alienígenas e naves espaciais. Baseado no livro A Guerra dos Mundos, Nashikato desenhou aliens, que na verdade se pareciam mais com criaturas marinhas. E o desenvolvedor japonês criava ali os primeiros carácteres animados em um videogame. E assim nasceu Space Invaders, em 1978, um jogo onde o objetivo era evitar com que os aliens chegassem ao solo, ou seja, evitar com que eles chegassem à parte inferior da tela. Para isso, o jogador controlava a Lace Base, um canhão laser com munição infinita, e que se movimentava horizontalmente na parte inferior da tela. Contudo, à medida que os inimigos eram destruídos, os monstros sobreviventes passavam a marchar mais rapidamente, em direção à base do jogador. Quando o jogador eliminava todos os aliens, uma nova formação era montada, iniciando agora com mais uma fileira de aliens. Ocasionalmente, uma nave surge voando na parte superior da tela, e dá ao jogador pontos extras quando atingida. Mas a principal inovação de Space Invaders foi o Hidescore, a pontuação máxima no caso, né? Ou a contagem da pontuação. O Hidescore abriu as portas para o instinto auto-aperfeiçoamento, de bater o recorde de um amigo, primo ou até de um desconhecido. E a maior pontuação ficava registrada na memória da máquina. O jogo também se destacou por ser extremamente simples, e ao mesmo tempo possuir uma ótima jogabilidade. Mesmo com comandos simples, Space Invaders explorava a fundo a habilidade dos jogadores, já que estes só chegavam ao Game Over quando perdessem suas três vidas. Diferente dos jogos da época, que possuíam um tempo programado para acabar. Space Invaders foi um sucesso absoluto, atingindo até o governo, pois é, causando a quadruplicação da moeda Yen. Mas o jogo não foi só um sucesso no Japão. Ele foi licenciado pela Midway e veio para a América, com os mesmos resultados. Em todo tipo de lugar era fácil encontrar uma máquina de Space Invaders, desde bares e restaurantes, até alguns inimagináveis, como hotéis e lavanderias. Com seu lançamento começava ali, em 1978, a era de ouro dos arcades, pois é. Pode-se dizer que o game foi um dos principais responsáveis por expandir a indústria de videogames, para o nível mundial. O jogo vendeu mais de 60 mil máquinas nos Estados Unidos, e mais de 100 mil no Japão. Somente nos três primeiros anos, arrecadou mais de meio bilhão de dólares. E Space Invaders foi ainda o primeiro arcade a ser convertido para o Atari 2600. E o console, que estava quase sendo descontinuado, passou a ter uma demanda enorme. Visto que muitas pessoas compravam apenas para poder jogar Space Invaders. Consolidava-se ali o gênero Shot Up, mais conhecido como jogo de tiro. De acordo com a Taito, Space Invaders tem faturado mais de 500 milhões de dólares ao longo de sua história. Deixando para trás algumas lendas um tão quanto estranhas. Como a da menina que roubou de seus pais 5 mil dólares para gastar no arcade. E o menino que aos 12 anos jogou 38 horas seguidas de Space Invaders. Recebendo 1.114.000 pontos. E você achando que não tem vida social, não é? Bem pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Falou, obrigado e tchau! E aí Tchau, tchau.